No pusses pro meu mano Frederic Nietzsche Elbigas Oi eu sou o Tinoco e hoje eu vou falar sobre filosofia Nietzsche é esse cara aqui, dá oi pro Nietzsche Ele... você deu oi pro Nietzsche? Sabe que isso aqui é um vídeo Uma das coisas mais tristes sobre a história dele É que ele é meio que tipo assim Digamos que misógino O livro Para Além do Bem e Mal Ele mostra claramente a sua desaprovação pro movimento feminino E obviamente a maioria desses pensamentos Tem origem em Schopenhauer Quem diria que as duas pessoas mais depressivas da história Teriam pensamentos parecidos A verdade é que os dois são parecidos com o Pincher Eles não gostam de ser humano mesmo E eles ainda por cima discordavam do Platão O Big Platão Os dois acreditavam que pra uma pessoa entrar num relacionamento Ela já tinha que se sentir completa e autoconhecida Um relacionamento seria pra você somar E não pra você completar Diferente do que Platão acreditava Então é por isso que eu digo